Salve acelerados, sejam bem-vindos de volta aqui a Calô Import, obrigado Carlinhos por nos receber mais uma vez para mais um update do paciente acelerado, a Lamborghini Galhardo Super Troféu Estradale, como vocês podem ver, já está com cara de carro, né Carlinhos? Já está voltando a toma forma. Olha, a gente vai abrir o capô, mostrar algumas coisas para vocês, mas a coisa principal que eu estou vendo aqui e depois a gente vai mostrar em detalhe é toda a assembly, que a gente diria em inglês, toda a montagem da suspensão dianteira direita está finalizada, isso levou cerca de quanto tempo? Duas semanas. Duas semanas. Só essa parte do assembly frontal, a parte da geometria, a parte da restauração da ponta longarina, toda a fixação de travessas, treliças e a montagem em si, de amortecedor, bandejas, caixa de direção, tudo no lugar já simetricamente montado. Por isso que demora, galera, por isso que não tem vídeo todo dia, tem que fazer uma vez para fazer bem feito e isso leva tempo. Aproveitando para responder algumas dúvidas de vocês nos comentários que a gente percebeu, né? Essa peça aqui é a peça da treliça dianteira que estava ali, vocês viram quando a gente no vídeo anterior colocou a peça nova, essa aqui é a peça batida, mas muita gente, Carlinhos, notou que a peça já estava amassada. Por que isso? Na verdade, isso é uma questão de segurança, uma questão calculada pela própria montadora, né? Ela já vem, se a gente, na peça nova a gente vai poder observar isso aí, ela já vem pré-deformada para induzir, no caso de uma colisão frontal, a gente chama isso de pontos fusíveis, né? Para induzir a deformação do impacto e assim a absorção de choque, tudo isso para salvar o objeto principal que é o condutor do veículo, tá? Sim, é o que a gente chama de deformação programada, né? E é por isso que bater num carro moderno é muito mais seguro hoje do que bater, sei lá, em carro aí dos anos 70, num Fusca, num Opalão, coisa assim. Agora, outra coisa que vocês gostam muito de saber, preço, né? A gente falou do para-choque, vocês estão vendo aqui o para-choque de carbono, o carro já está quase pronto para ir para a pintura, né? Sim. A gente teve o capô, que também foi uma peça que não foi barata, agora, a peça mais cara, a gente deu uma olhada no orçamento agora, foi o parabrisa, galera, 58 mil reais, 865, e não foi trocado ainda, né? O parabrisa, última coisa. Não, eu acho, a gente não achou necessário ainda a troca, salvo o valor dele, né? Então a gente não depende dele para uma montagem, para um ajuste, então ele vai ser a última peça a ser trocada para garantir a sua integridade até o final do processo. Vou dar mais um spoiler aqui, o para-choque veio num terceiro lugar nesse ranking aí das peças mais caras, a caixa de direção é a segunda peça mais cara, na faixa de 58 mil, quase um empate técnico entre o parabrisa e a caixa de direção, lembrando que esses valores estão elevados, sim, tem a ver com o fato de ser uma Lamborghini, mas muito em cima do câmbio, né? O euro está mais de 4 reais e dos impostos de importação, então não tem como escapar muito disso. É isso aí. Agora, Carlinhos, a gente consegue abrir aqui o capô para ver, mostrar melhor essa suspensão dianteira, como é que está? Pelo lugar original já, já está com o cabo montado, fechadura, dobradiça, aqui na verdade já estamos quase 90% montado e checando todos os gaps de alinhamento, tanto de capô para lama, para-choque e aí sim fazer a desmontagem e enviar o carro para preparação de pintura. Um detalhe interessante, antes de você abrir aqui, o logo vem vendido separadamente, aí põe na tela aí a edição quanto vale, só o embleminha aqui da frente. Mas vamos então abrir o capô para ver como é que está o bichão por dentro aqui. Pode me emprestar aqui. Isso aqui vamos levar lá para a parede do acelerado, para ser uma recordação de um momento não muito feliz, mas a vida é feita de momentos bons e momentos menos bons. Está tudo aberto aqui. Olha, amortecedorzinho e tudo, né? Tudo, já. Aqui a tal treliça que a gente estava falando, vocês veem aqui como ela já tem a reentrância, né? Que a gente tinha comentado. É, você pode observar, nos dois lados ela já tem, tanto no lado que não foi mexido, quanto no lado novo, ela já tem essas pré-deformações, que é justamente na hora do impacto frontal ela vir deformando e não machucar quem está dentro do carro. E o que mais deu trabalho aqui para a gente conseguir fazer toda essa parte, conversar entre si novamente? Foi toda essa parte do frame dianteiro, né? Que é composto aí dessa principal peça da treliça, esse alojamento frontal, o pontal da longarina dianteira direita. Aqui para o lado de dentro a gente consegue ver também alguns componentes que dão sustentação para radiador, condensador, eletroventilador e tudo isso tem que estar harmonicamente casado, porque senão depois no final nada dá certo. Beleza. E a bateria sim, galera, não é a original, a bateria é nacional, muita gente reparou, já teve uma troca de bateria. É isso aí. Agora o que que falta, né? Falta pintura e o que mais? O carro vai sair daqui rodando para a cabine de pintura. Sim, a gente vai montar a roda aqui já, daqui a pouco no carro e óbvio que ele não vai funcionando, porque vai depender de uma sangria de sistema de arrefecimento, mas ele já vai, sem como ele chegou sobre cavaletes, ele já vai com pernas próprias até o setor de preparação de pintura, onde vai ser feita a desmontagem de alguns componentes e aí sim a preparação para pintura, para receber a pintura do para-choque, do para-lama, do capô, né? De todas as peças que são novas ou tiveram alguma intervenção de funilaria, elas vão ser preparadas para receber sim o vermelho original do carro. Boa. E depois da pintura, só detalhes cosméticos, né? Para a gente finalizar. Depois da pintura, vem uma sequência de polimento, né? A gente da Calu toma por regra, efetuar alguns polimentos antes da montagem, por conta de cantos e tudo mais, ficar bem polidinhos, aí a gente efetua a montagem, detalhamento e tchau. Boa. Bora meter essa roda aí então e mandar o bichão para a cabine de pintura. Como vocês puderam ver, a Lamborghini já saiu de lá e veio para esse ambiente andando, rodando, funcionando. Aqui vale a pena ressaltar que a gente já está com todo o conjunto de arrefecimento montado, a parte de sangria de arrefecimento feita, ar-condicionado. Vocês puderam observar no vídeo, o sistema que eu tanto falo, o sistema lift, já está funcionando, já está ok. E agora vocês vão poder ver nos próximos episódios aí o carro realmente tomando cor, voltando a cor vermelha que ela é original e aí sim a montagem e conclusão dos reparos. Valeu pessoal, obrigado. Obrigado.